Na verdade, eu não tenho medo, eu tenho consciência de que já aconteceu. Quando a União Europeia baixa o GDPR e começa a regular a privacidade e as informações às quais as empresas têm direito, isso já é uma reação, ou seja, a coisa já se tornou grande demais. Mas, quando Trump resolve criar um imposto só para a Amazon, é porque isso se tornou um problema econômico. Essas empresas perceberam muito cedo quais mudanças iriam acontecer, mas eu acredito que nenhuma delas, quando foi concebida, tinha ideia de quão grande ficariam. Quando a Amazon anunciou a chegada no Brasil, eu olhei para o mercado americano e falei, ok, daqui cinco anos isso vai estar desse jeito. E eu adaptei o meu modelo de negócio para o modelo da Amazon. Então, quando eu lancei um livro, eu comecei a direcionar toda a minha audiência para dentro da Amazon. E hoje eu tenho o livro de marketing melhor avaliado na Amazon Brasil, mais do que o Philip Kotler. Isso é o que em digital a gente chama de Growth Hacking, é você hackear os sistemas de crescimento. Essas empresas já se tornaram maior do que qualquer coisa historicamente concebível. Então, elas têm um poder muito grande. Tanto que o Facebook tem poder de influenciar a escolha do presidente americano. Ele tem poder de acelerar ou frear guerras, como é o caso da Síria. O Google tem uma quantidade de informações sobre as pesquisas que cada pessoa realiza, que ele consegue prever quais doenças você vai ter, que tipos de comportamento psicótico, psicopata ou deturpado uma pessoa tem. E ele consegue identificar isso com muito mais precisão do que a Polícia Federal de qualquer país. Então, essas empresas souberam utilizar muito cedo na história delas a análise dos dados. E erraram milhares de vezes até descobrir como interpretar esses dados. Coisas que os governos ainda não aprenderam a fazer. Então, elas têm um nível de controle e de conhecimento sobre cada cidadão, porque isso para elas rende dinheiro. Então, se elas não tiverem, elas não faturam. Que os governos sempre gostaram de ter. Se a gente parar para pensar, é como o 1984 do Orwell. Se você somar o que o Google, o Facebook, a Amazon e a Apple sabem sobre cada cidadão, você consegue reconstruir esse cidadão, praticamente. Só vai ficar faltando o DNA dele e a capacidade, digamos, robótica de duplicar esse cidadão. Mas você tem todos os aplicativos que ele consome, os contatos e com quem ele fala. Isso a Apple tem. Você tem tudo que ele pesquisa, por onde ele navega e os e-mails dele. Isso o Google tem. Você tem toda a rede social e as mensagens que essa pessoa troca, com quem ela interage, onde ela está. Isso o Facebook tem. E você tem todo o comportamento de consumo dessa pessoa, o que ela compra e o poder aquisitivo. Isso a Amazon tem. Isso é tudo que todos os governos gostariam de ter para poder taxar os cidadãos e receber os impostos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.